Aqui, direto de Ribeirão Preto, iniciamos a transmissão pela Dragão TV. O Atlético perdeu para o Botafogo, placar de 1x0. Já ao vivo com todos vocês, o presidente Adson Batista. Vamos iniciar com as perguntas da imprensa que está presente aqui na cidade de Ribeirão Preto. Pois não? Bom, abrindo aqui a entrevista coletiva com o presidente Adson Batista, direto de Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Presidente, hoje o Atlético acabou não jogando aquilo que o torcedor esperava, né? Foi um resultado que acabou se tornando decepcionante por tudo que o Atlético construiu nas últimas rodadas. Existe algum fator no coletivo hoje que acabou não se encaixando, não dando certo, que acabou concretizando essa derrota do Atlético? E também tem uma situação de um lance em que o VAR ignorou um possível toque de mão dentro da área e um possível pênalti para o Atlético. Você viu esse lance? Você concorda com o juiz ou não? Olha, primeiro que nós não fizemos um bom jogo, né? Nós tivemos um jogo com saída de bola muito lenta, muito lenta mesmo. O campo aqui, ele deixa a bola muito viva. Demorou o nosso time adaptar o jogo, porque é um campo muito duro, seco, né? Então, várias situações. O time do Atlético joga num campo de altíssimo nível e a gente encontra uns campos que não têm condições, talvez, né? Mas a gente demorou. A bola pegando fogo, bola viva. E também o espírito não estava bom, né? Hoje foi um dia que não foi bom, mas paciência. É um momento de ter calma. Temos 10 partidas, temos 30 pontos para disputar, né? Então, o Atlético é uma das equipes, ou se eu não me engano, a equipe que menos perdeu no campeonato. Hoje foi a sexta derrota. Então, tem que a gente apegar, recuperar. Eu senti que hoje a estratégia de jogar um time mais físico, com três volantes, ela, quando você toma o gol, ainda mais que a gente não conseguiu encaixar a marcação, de competir com esses três volantes para poder tirar o time de trás, aí você passa por muito sufoco. Depois o Jair mexeu, no segundo tempo a gente teve uma aposta de bola maior, a gente tentou jogar mais, mas criou pouco, né? O Botafogo defendeu muito bem. A gente tem que entender que tem dia que as coisas não acontecem. O importante é que a gente tem que entender, saber que essa derrota foi doída, mas acontece, né? E vamos para a grande decisão com o time que está dentro do G4, nesse momento, né? E a gente tem que fazer um grande jogo junto com a nossa torcida. Não adianta ficar lamentando agora, já tem decisão sexta-feira, e é como eu te disse, tem dez decisões. A gente tem plenas condições de conseguir outra sequência boa e entrar no G4 para tentar não sair mais. Você conseguiu ver o lance do pênalti, presidente? Olha, eu achei que foi pênalti, né? A bola, quem cortou foi o braço, o braço não estava colado. É o problema, esse povo, que eu não quero também polemizar, porque também a gente não foi perfeito no jogo, eles não têm critério, né? Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Eu queria ver se fosse para o Flamengo, para alguns times, uma situação dessa. Braço colado não estava, ele estava aberto. A bola, tanto é que a bola passou entre o braço, bateu no braço, entre o corpo do jogador, né? Então não estava colado, né? Então é critério, é difícil, vai acontecer, erra com todo mundo. As últimas arbitragens do Atlético foram boas, então não tem que desviar, porque também nós não fizemos um grande jogo. Nós não podemos perder divididas, como eu vi aqui, ó, tirar pé, essas coisas que me preocupam, né? Aí individualmente a gente vai cobrar isso, mas a gente tem que entender que esse tipo de jogo aqui nivelou muito por baixo, foi muito competitivo, muita bola longa, a zaga deles muito alta. É o jogo que eles queriam, né? E a gente fez muito esse jogo. Então são conceitos que nós temos que tirar e saber entender que uma hora isso ia acontecer. O importante é a gente sair daqui com a cabeça erguida para fazer a grande decisão na sexta-feira, junto com a nossa torcida. Pô, Adson, é importante ouvi-lo aqui de Ribeirão Preto. Sobre esse resultado, a sua leitura de jogo passa também com a possibilidade, assim, poderia ter tirado um volante já no primeiro tempo? E você acha também que o Matheus Peixoto está sempre entrando tarde demais? Você não acha, não? Olha, a questão é o seguinte, pela circunstância do jogo, vou responder até de trás para frente. O campo, a bola muito viva, vocês estão aqui presentes e viu, a bola quica muito, né? E a gente não está acostumado a jogar nessa forma. E, ah, desculpa. Não, é realidade. Porém, e num dia que a gente está com a saída de bola muito lenta, aí não quebra linha, muito para trás, muito para o lado, sabe? Então, a gente, nosso lado direito aqui, precisa apresentar mais para jogar, fica muito na linha do zagueiro. A gente precisa tirar conceitos. Hoje é dia disso, mas com calma, sem desesperar, né? E a gente entender que o Coutinho, por mais que tecnicamente não estava brilhante, mas ele luta para caramba, né? Se todos lutassem assim, e tentou-se colocar os dois ali para achar uma jogada, não correu. São situações que acontecem e a gente tem que bola para frente e confiar, porque nós estamos vivos, nós estamos no bloco que vai brigar até o fim. Essa situação do Coutinho, ele, às vezes, é passar despercebido, passar apagado nas partidas em que ele não faz gol. É muito por conta de uma aproximação do meio de armação que acaba não fazendo a jogada e inserviu o centralmente do Atlético? Por exemplo, o Dodô hoje, ele entrou na segunda etapa e já deu uma dinâmica diferente no jogo do Atlético no segundo tempo. Será que está faltando armação de jogadas para o Atlético? O Dodô e o Shiloh são esses jogadores. Chegou um ponto que jogaram juntos, né? Eles precisam realmente criar mais, né? Realmente, hoje o Botafogo marcou muito. Foi um jogo de muita força física, né? Foi um jogo bonito de se ver, mas, infelizmente, a gente tinha que ter levado um resultado que um pontinho lá na frente vai fazer muita diferença. O Adson, tem premiação boa por vitória. Esse time veio antes, você gastando, dando todas as condições. Isso é motivo de cobrança? Essa semana? Reuniões? Esse time tem que reagir? Não, o time reagiu. Ele reagiu. Hoje não foi uma boa partida, mas nem por isso eu posso tirar a confiança do grupo. Nós temos aqui, sair daqui confiante de fazer uma grande decisão na sexta-feira. Nosso torcedor presente, aí a gente fica forte. Cara, o campeonato é isso mesmo. O campeonato, ele é de muita força física, né? Eu tenho que dar respaldo e condição. Tudo que está ao meu alcance, eu vou fazer, né? E a gente sempre trabalha com esse intuito, né? E, individualmente, a gente sempre vai estar ali alertando uma coisa ou outra, mas esse time reagiu. A gente precisa entender que a gente podia ter saído com um resultado melhor aqui, mas hoje foi um dia que muitas coisas contribuíram, né? O espírito não estava o melhor possível. Então, quando isso acontece, você paga um preço. Você ressaltou a importância do torcedor, né? Nos últimos jogos, no Ascioli, eles compareceram em peso, lotou o estádio e hoje eles tiveram em peso aqui em Ribeirão Preto. Valorização dessa vinda do torcedor do Atlético aqui para Ribeirão Preto, que apoiou do início ao fim e acabou voltando para a Goiânia com a derrota. Olha, cara, a torcida realmente voltou a confiar, acreditar. Isso também passa muito por nós, pelo time, dar essa resposta, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o jogo no nível que nós podemos, né? Que o time pode jogar mais no campo do adversário. Segundo tempo, os três volantes ali, nós não conseguimos encaixar a marcação. Ficou um pouco perdido, meio frouxo, né? Por mais que a gente tinha três marcadores, né? Depois do segundo tempo, melhorou, mas o Botafogo recuou, montou ali um sistema muito eficiente defensivamente falando. Isso dificultou muito, né? E vamos, volta a dizer, sair daqui confiante para fazer essa decisão. Vamos jogo a jogo. A gente está no bloco de cima, não tem nenhum desespero. Já tivemos muito pior. Agora é confiar e competir. Nós vamos jogar um jogo de seis pontos. Nós precisamos mostrar a força, como foi contra a juventude. Agora, pela ordem, uma pergunta para o Felipe André, da Rádio Bandeirantes, e depois a Natália, da Rádio CBN, Natália Freitas. Por favor, Felipe. Boa noite, Adson. Eu estou te sentindo muito calmo, muito tranquilo. Depois de uma derrota, a gente já viu você em momentos diferentes dentro dessa temporada. O que te faz manter a calma depois da derrota? O que te faz manter ainda nessa linha de pensamento que o Atlético está numa boa sequência, está brigando pelo acesso? Olha, eu tenho que acreditar, porque o time teve uma sequência muito boa, né? E há muito tempo a gente não perdia, né? Perdemos hoje, infelizmente, né? Mas não é hora de desespero. Se eu for aqui agora, nesse momento, criar um ambiente pesado, porque internamente está equilibrado. Os jogadores estão focados. Hoje faltou, tem dia que, quando você joga um, dois, mal, três, o resto carrega. Mas quando muitos jogadores não fazem uma partida num nível bom, você passa por isso, né? Agora, a gente tem que entender esses recados que essa competição passa, porque o dia que você entra, que às vezes você pensa e não age, você não reage, você vai passar por isso, né? Então, a gente hoje faltou um pouco mais de competitividade, faltou um pouco mais de intensidade na marcação. O gol que nós tomamos é um gol que você não pode tomar. Perdemos a bola aqui no meio do campo, não teve a recomposição ali para o lado direito. O time precisa estar atento, ligado, né? Isso tem certeza que o Jair vai consertar e vai ter tirado bons conceitos para que a gente entenda o momento da competição. Adson, boa noite, Natália, aqui da CBN. Adson, reta final de Série B, ontem a gente viu o esporte com muita dificuldade de ganhar do ABC. Você nos bastidores já está vendo movimentação de mala branca? Não, eu não... acho que é muito cedo, né? Ninguém está podendo esbanjar dinheiro assim, né? Por exemplo, o Atlético, esse ano, se a gente não chegar a essa meta, porque para mim é a Série B mais difícil, muita gente brigando em cima, né? A gente vai ter dificuldades no próximo ano, vamos ter que se reinventar, né? Porque é muito dinheiro gasto e sem retorno. Infelizmente, é o futebol, é assim, né? Então, é um momento difícil, quem está embaixo não quer perder e quer sair da zona, quem está em cima quer conseguir, a pressão fica grande e é assim mesmo até o final. Mas essa questão, por enquanto, eu ainda não tive condição nenhuma de perceber. Beleza, falamos com o Adson Batista, ao vivo pela Dragão TV. Obrigado aos torcedores do Atlético. A gente volta em instantes com o técnico Jair Ventura. Obrigado aos torcedores do Atlético. 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 Ok, já estamos ao vivo pelo YouTube do Dragão, Dragão TV, também com toda a imprensa presente aqui em Ribeirão Preto, técnico Jair Ventura, já na sua tela, pra gente fazer a entrevista coletiva após a derrota do Atlético 1 a 0 aqui em Ribeirão para a equipe do Botafogo. Por favor, Gustavo Ramos, aqui em Ribeirão. Jair, boa noite. Hoje não foi o resultado esperado pelo torcedor, pela presidência, por ninguém, né? Diante de uma sequência maravilhosa que o Atlético construiu nas últimas rodadas e me parece que os minutos iniciais de jogo foram cruciais para o resultado final da partida, né? A estratégia acabou não dando muito certo. O que de fato houve que o Atlético não conseguiu sair daqui hoje, pelo menos com um ponto, de Ribeirão Preto? Olha, boa noite. Sempre que você fala numa derrota, parece terra arrasada, né? Mas a gente tem que lembrar do momento, como você falou, de um bom momento que a gente vinha. Cinco jogos sem sofrer gols, seis jogos sem perder. E a gente estava bem acostumado a só vencer, né? E muito menos levar gol e perder. E hoje aconteceu o que aconteceu, mas é a bola que já passou, agora é a bola para frente. A gente não pode apagar o nosso retorno, que é o melhor de todas as equipes, quanto de uma derrota. Lógico que essa derrota não é o que a gente queria, né? Não só a torcida, a presidente, como comissão, jogadores, todos nós aqui. Aquele clima ruim, porque a gente estava bem acostumado a só vencer, mas já temos um adversário direto. A torcida não desacredite da gente por causa de um acidente de percurso. Vamos encarar esse jogo como um acidente de percurso. Mérito para a equipe do Botafogo, que nos marcou muito bem. A gente é um time de muita imposição física. Um campo, que assim como o campo do Londrina, que não nos permite o nosso jogo, né? Desse jogo de posse de bola, de controle de jogo, tivemos dificuldade. Mesmo assim, 70% de posse, mas não adiantou de nada. Os caras fizeram um a zero e levaram a vitória. Então agora já é pensar no próximo adversário, um confronto direto, que a gente possa vencer e chegar logo, né? A gente, quando está chegando, a gente deu uma escorregada, mas não vai ser essa derrota que vai nos tirar do nosso caminho, do nosso retorno espetacular, não. Ô Jair, é importante ouvi-lo ao vivo, direto, aqui de Ribeirão Preto. A estratégia de jogar fora de casa com três volantes não deu certo? O que a análise você faz? Olha, foi a mesma equipe com o do Londrina, dois a zero, três volantes, só que o Ayrton, no lugar do Luiz Fernando, que não vinha num bom momento. A gente venceu. Então quando perde, a culpa é da estratégia, sempre assim. E quando a gente estava os seis jogos vencendo, a estratégia estava certa, hoje não funcionou. Só que a mesma estratégia aconteceu no mesmo campo, que não é bom. A mesma equipe física do Londrina, só que o resultado foi dois a zero pra gente. Aí é fácil avaliar quando as coisas não acontecem, né? Mas a mesma escalação, os mesmos três volantes, só trocando o Ayrton pelo Luiz, a gente ganhou de dois a zero do Londrina. Então, aí a avaliação é de vocês. Jair, hoje a rodada em si, de uma maneira geral, não favoreceu em nada o Atlético, né? O Sport venceu, o Criciúma venceu, a Juventude está vencendo. Então, esse tipo de informação, né? Essas contas que vocês fazem nos bastidores, até que certo ponto vocês têm que ter o autocontrole de não deixar o vestiário se contagiar por conta dessas situações, às vezes positivas para o Atlético, às vezes negativas, de não ter que correr na competição. Ah, isso faz parte do nosso trabalho, viver jogo a jogo, não pensar os nossos adversários, porque se nós fizermos a nossa parte, a gente vai classificar, a gente vai conseguir o acesso para a Série A, porque temos muitos confrontos diretos. Então, a gente está vivíssimo, já foi pior, né? Quando aqui nós chegamos, oito pontos, então a gente já está bem mais perto, e faltam dez jogos agora. Agora é a hora da gente ver quem é quem, e com certeza a gente não vai esmolhecer por causa de conta de um resultado, não. São nove jogos que eu tenho seis vitórias, duas derrotas e um empate. Então, seis não pode ser pior do que dois, né? Nós temos seis vitórias e duas derrotas. Então, se a gente continuar, cada oito jogos, se eu ganhar seis e perder dois, a gente vai conseguir a classificação. Nessa entrevista que estamos fazendo ao vivo, Jair, é importante ouvir também sobre o momento que eu vi no segundo tempo, que você chamou o Matheus Peixoto, passou algumas orientações para ele, depois ele voltou para o aquecimento. Aí, mais tarde, você colocou ele? Porque o Baralhas, o Beto tinha pedido a troca, então ele já ia entrar. Sendo que o Baralhas voltou um pouquinho mais para o sacrifício, né? Porque ele é um cara que não sente dor. Mas a gente viu que ele estava mancando, então para preservá-lo, aí depois ele sai e a gente entra com o Peixoto. Foi por isso que ele não entrou de imediato. Por conta do Baralhas, o DM ter feito substituição e depois o Baralhas ter ido para o sacrifício. O Atlético, em relação a esses últimos jogos e aos cinco próximos, o Atlético tem nessas duas próximas rodadas os adversários que vivem melhor momento. Você tem o Criciúma na terceira colocação, que vem de vitória. O Ceará, que vem de duas vitórias e quatro jogos sem perder. O interesse e o G4 passa também por esses confrontos, principalmente por esses dois próximos confrontos? Bom, então, eu sigo naquela situação que eu cheguei quando eu falei de jogo a jogo. Eu não posso pensar daqui a dois, três jogos. Se a gente não fizer o nosso melhor presente, então o nosso próximo jogo é sempre a nossa final de Copa do Mundo. Vamos encarar assim o Criciúma e aí depois a gente pensar sobre o próximo adversário. Eu, em toda a minha carreira, são mais de 270 e poucos jogos. Eu sempre vivi, cada jogo, o próximo mais importante. Então, é assim que eu sigo. Respeito meus companheiros que fazem mini-metas, metas de três, quatro, cinco, seis, sete. Não. O próximo jogo é o mais importante e assim a gente vai sucessivamente em busca do nosso acesso. Jair, boa noite. Na sua visão, o que passou, né? O que pesou para o Atlético não conseguir os três pontos hoje? O que pesou? Campo ruim. Com um time muito físico, para um time nosso, que é o time que mais toca a bola na área do adversário. Segundo em posse. Melhor ataque da competição. E isso pesou. Um jogo que fugiu muito do que a gente gosta. Um jogo de um campo melhor. Um jogo que a gente possa controlar o jogo como foi. E vencer, né? Botar as bolas para dentro. Falta isso. Obrigado, Jair Ventura. Bom retorno. Obrigado, gente. Boa noite. É isso aí. Falamos com o Jair Ventura, técnico do Atlético, ao vivo. Direto aqui de Ribeirão Preto. Obrigado, torcedor atleticano que nos acompanhou ao vivo nessa coletiva pela Dragão TV. Primeiro, o presidente Yadson Batista. Depois, o técnico Jair Ventura. Muito obrigado e boa noite.